Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia. E esse vídeo vai ser revestir a casa do caseiro com muita madeira. Bora dar o play pra gente ver. Quando eu comprei a fazenda Blackstone, que é esse lugar lindo, maravilhoso, repleto de água, literalmente um pedacinho do céu aqui na terra, a gente tinha duas grandes construções aqui. A primeira é a grande sede, que é a sede do Rei do Gado. A sede do fazendeiro, que toda fazenda tem. E também a gente tinha a casa do caseiro. Que é essa casa aí, que ela é destinada para o nosso caseiro. O caseiro, nada menos, nada mais, é a pessoa que cuida da fazenda. É o que faz tudo rodar dentro da nossa fazenda. É a pessoa que organiza tudo, que recebe, que protege a fazenda, enfim. É o que cuida quando o fazendeiro não está lá. E a nossa casa do caseiro era uma casa bem simples, porém aconchegante. Porém, eu quis mudar isso. Então, hoje, meus amigos, eu vou transformar a casa do caseiro em uma casa diretamente vindo do Texas. A gente vai revestir ela inteira de madeira e vai deixar essa casa a coisa mais linda do mundo. Inclusive, até mesmo o interior dela vai ficar muito top. Então, acompanha com a gente a evolução da casa do caseiro aqui na fazenda Blackstone. Blackstone. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, vim aqui na fazenda e é o seguinte. Olha o que a gente começou a fazer na casa do caseiro, mano. A gente vai transformar essa fazenda num lugar praticamente temático, igual o do Texas. Pode ver, mano, que a gente fez um projetão para transformar a casa do caseiro inteira igual um saloon, tá ligado? Igual aquelas faladas do Texas. Igual aquelas faladas de cowboy. A galera já começou um trampo aqui, até para mim ver como que ia ficar e tal. E eu simplesmente amei. Tecnicamente, galera, a gente vai tirar essa parte de... A gente vai transformar essa parte que é alvenaria, né, mano? Que é tijolo. Que é... É, assim, é comum. Tem em sítio, tem em fazenda também. Mas eu queria transformar isso aqui, ó, em algo temático, mano. Que nem eu falei, eu queria de madeira, né? E o mais legal é que a gente não precisa destruir a casa para isso. Para a gente deixar temático. E, galera, é um investimento muito grande que a gente vai fazer. Muito grande mesmo. Vai muita grana para a gente transformar isso. Quem mexe com madeira sabe o que eu estou falando. E é o seguinte, mano. A gente vai colocar, tipo, uma camisa de madeira na casa. Tipo, uma capa de madeira. Você pode cobrir. Isso aqui é uma capa de madeira. Isso aqui ainda vai invernizar, tá, galera? É bonita, a gente está falando bonita ali, tá? Ó, está vendo que ela é meio que assim, ó? Ela é meio que dessa cor. Vai dar uma espurecidinha, vai dar uma tonificada. Ela vai escurecida, ela vai dar uma purificadona aqui, ó. E já até começaram aí, né? Pode ver, ó. Eu vou mostrar agora o que tem embaixo dessas madeiras. Vai ficar exatamente assim, cara. Ó, eles colocam essas madeiras. Essas caibruzinhas aqui. E aí vai colocando... Várias ripazinhas, né? ...madeira até transformar e encapar ela inteira. Pode dizer que foi feito já. Uma boa parte da casa. Não vai ser feito dentro da casa, né, mano? Fica só a parte de fora mesmo. E, mano, vai ficar simplesmente incrível. A galera já começou a obra, como eu falei, pra ver como que ia ficar. E, mano, só essa parte já deu toda essa diferença. Não só aqui, como lá também. Vai ficar bem bacana. E, galera, mano... Estamos investindo na fazenda. Eu falei pra vocês que a gente ia investir. Ia deixar esse lugar mais louco ainda. Em breve, a gente vai investir na mangueira onde ficam os bois. Vamos fazer celeiro. Vamos querer fazer baia de cavalo. Mano, a gente vai investir na fazenda. E já tá começando. Então, antes de começar a terceira temporada, eu já tô iniciando essa mega obra aqui. E vai ficar incrível. Então, galera, mãos a obras. Eu vou filmar aqui, ó, no time-lapse. Da galera trampando pra valer. E vamos ver como vai ficar essa casa aí. 3, 2, 1, chama. Bora. É, várias pessoas fazendo, então. Vai até que rápido, né? Uma semana, será que termina tudo ali? Foi. Uma semana, acho que uma semana faz bastante coisa. Uma semana, acho que uma semana. Da hora, né? É bem artesanal mesmo. É tudo feito na mão pra encaixezinho. Montar tudo, medir. E aí, galera, tá ficando bom? Ou não tá ficando a casa dos meninos? Do caseiro. Galera, tá ficando simplesmente incrível. Esse cara é muito rápido. Esse trabalho de madeira é uma parada bem artesanal, mas muito legal. Ó, eu falei. Calma pra ver o resultado final, mano. Porque vai invernizar tudo. A casa. Vocês ainda vão ver o trabalho. Da hora. Finalizado esse projeto ainda vai... Mano, vai ficar incrível. E que nem eu falei, mano. A gente vai transformar a Fazenda Blackstone em algo totalmente temático. Tipo, se eu não vou falar temático, porque a bonita vai transformar no Texas, tá ligado? Ela acha que vai ter muita, muita coisa ainda. Bora, mano, bora. Que ainda falta muito ainda pra terminar essa casa do caseiro. Mas pode ter certeza que a galera vai pegar pegando. Vamos e vamos voltar à aula. Chama! Chama! Já tá bem avançado, ó. Já tá na parte da área. Já tá na parte da área. Tá finalizando, ó. Tá finalizando, ó. Tá finalizando, ó. Tá finalizando, ó. Pronto, galera. Assim ficou a nova casa do caseiro, galera. Olha só que legal, mano. O que eu falei pra vocês? Mano, é uma casa que a gente tá ainda... A gente tá investindo nela, tá ligado? A gente tá investindo nela. Então o primeiro investimento nosso foi revestir toda ela de madeira. E não é qualquer madeira, né, mano? Uma madeira legal. Procamos aqui o famoso pinus tratado, tá ligado? Madeira boa. E olha como ficou, mano, depois de invernizado, galera. Ficou essa cor de madeira da hora. Parece que veio do Texas. Olha só que agulha gigante. Parece que veio do Texas. Olha não, galera. Até dentro. Olha que da hora, mano. Não parece diretamente do Texas isso? Olha só o detalhe disso aqui, ó. Agora é, né, meu filho? É da hora. Olha, menino. O que você achou da casa do caseiro? Olha o cachorrinho. Você gostou da casa do caseiro? Isso aqui é o cão que a gente resgatou, galera. Tá descansando. Até o ano eu tô procurando o nome. Acho que vai ser Line. Seu nome vai ser Line, viu? Ô, Chico. Chico ou Line, galera? Por que Line? Olha lá. Porque daí a gente pega a minha Skyline. Eu dou preguiçoso. Enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. É o seguinte, galera. Tá ligado? E, galera, o mais legal é que é só em revestimento. Porque atrás disso aqui tá o tijolo normalmente, né, mano? Ó, vocês conseguem ver aqui de dentro? Olha aí, ó. Não é toda de madeira. Ela é só um revestimento. Então, galera, esse é o nosso primeiro investimento da casa do caseiro, né, mano? Então, ó. Tá aí, ó. Toda revestida. Toda legal. Toda bacana. Cida, pera. Deixa eu perguntar. Cida, você gostou? Eu amei a minha casa nova. Misericórdia. Não tem presente melhor. Galera, a Cida, a gente tá junto com a nossa caseira aqui, né? Acho que eles gostaram, tá ligado? Porque ficou esse tom... Ficou Texas, né, Cida? Linda, casa maravilhosa. Você quer aparecer no vídeo, Cida? Com certeza. Então, mostra lá, Cida. É, Cida. Como que eu não quero aparecer? Aí, olha lá. Gostou mesmo, Cida? Maravilha. Tudo perfeito. Casa linda. Tô muito realizada nesse lugar. Cida, inclusive, galera, ó. Vou mostrar aqui. Vou mostrar pro Zida. Pode mostrar. Se tiver bagunça aqui, eu vou mostrar. Pode mostrar, acho. Olha que legal, galera. Parece que eles vão trocar sua mesa, não sei porquê. Acho que o Gui falou de mesa. Olha aqui, refizeram na cozinha inteira. Vou comprar na cozinha. Aí, ó. Arrumando. E parece que o caseiro vai investir muito na casa. Dizem que vai comprar fogão novo, pia nova. Se eu for caseiro, eu vou mudar isso aqui. Sofá, enfim. Muita coisa nova, galera. Então assim... Ai, meu Deus. Então assim, galera, o que acontece? Aqui na Fazenda Flexone, o que acontece? Os nossos caseiros, quando vai acontecer a temporada... Vou me explicar pra vocês. Os nossos caseiros vai pra cidade. E eles ficam lá hospedados, né, mano? Eles ficam meio que numa... Vamos supor assim, meio que num... Às vezes eles vêm aqui pra, né, mano? Pra fazer a função de fazer, mas às vezes eles ficam lá. Tipo assim, mano. Meio que uma férias ali. Vai descansar, tá ligado? Porque aqui, mano, fica uma guerra. Então, na temporada, a gente escolhe um novo caseiro. Que pode ser eu, pode ser alguém. Mas os nossos caseiros reais mesmo, eles moram aí, tá ligado? Então é uma casa mesmo. Então, olha aí, galera. Que coisa mais linda. A casa é toda, toda, toda de madeira. Ficou muito linda. Olha isso aqui, mano. Ficou da hora, né, galera? Pra falar a verdade. Isso aqui é um sonho de todo mundo que mora no City, na área rural. É isso aí, mano. Poder deixar o bagulho raiz mesmo. Deixar o trem da hora. E é isso, galera. A temporada aqui da Blackstone, a terceira temporada, já acabou. Inclusive, vou fazer um vídeo me despedindo daqui. Os nossos caseiros já voltaram pra cá. Então, ó. E aí, começa a vir assim, ó. Toda hora vem alguém, vem trabalhar. Vem a gente trabalhar aqui. A gente tem muitos, muitos colaboradores. Tem a galera que cuida só dos bois aqui da fazenda. Tem a galera que cuida da casa. Tem o caseiro. Tem a parte da segurança. Tem muita coisa, galera. Então, mano. Espero que vocês tenham curtido aí a nova casa do caseiro. Certo? Então é isso, galera. Essa aí é a nossa fazenda Blackstone. Aos poucos, né, mano? A gente vai melhorando as coisas. Pode ver aqui ali também, ó. Aqui vai ser tudo em breve, mano. Cerca de madeira. Igual já tá sendo feito ali na lateral. Tá vendo? Tá vendo aqui, galera? Tá sendo já feito cerca de madeira. Então, em breve, a fazenda Blackstone vai ser inteira sim. Só que é coisa que vai dinheiro. Isso aqui mesmo, galera. Chuta aí nos comentários quanto que deu. Chuta aí quanto que deu. Mão de obra ou só de material? Eu chuto aí de 15 a 20 mil. Só de material. Não. Acho que tudo. Uns 20 mil. Lindo. Uns 20 mil tudo. Ficou maravilhoso. Eu acho. Vai dar uma parada mais... Né, mano? Uma parada mais rusca. Né, mano? Vai aparecer mais Texas. É o que eu queria trazer pra Fazenda Blackstone. É isso. Então, mano, ficou muito, muito lindo. Espero que vocês tenham curtido igual eu curti. E é isso, galera. Agora, aos poucos, a Fazenda Blackstone vai receber novas melhorias. Tamo junto, Lenóis. Fica aí com o videoclip da Casa do Caseiro, versão 2.0. Essa é a Casa do Caseiro. Ô, brabo. Depois que invernizou, ó. Não tenho o que falar. Ficou bonito. Churrasqueira. 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 Tchau.